Olá pessoal, eu sou o Marcos, muito bem-vindo ao canal Minha Gráfica Rápida Estamos com mais um vídeo aqui sobre dicas de CorelDRAW E no vídeo de hoje você vai ver sobre a ferramenta Zoom Acompanha aí comigo E vem comigo aqui para a tela do computador, gente Vocês vão ver aqui, ó, duas logos já preparadas para vocês Vou selecionar a minha ferramenta Zoom E bem rapidinho eu vou mostrar aqui para vocês os artifícios que ela tem Aqui em cima na minha barra de propriedades, ó Aqui em cima você clica em ampliar E ela sem distinção de enquadramento, ela vai ampliar Da mesma forma eu clico nessa próxima aqui E ela reduz, tá legal? Como ela não tem muita distinção de enquadramento Para mim não vale muito a pena usar Tá, mas ela funciona dessa forma Essa daqui, ela depende do que você seleciona Então eu venho na ferramenta Seleção aqui Já estava selecionado aqui embaixo Mas eu vou dar o exemplo de selecionar o Draw da logo de cima E o Basic da logo de baixo Volto na minha ferramenta Zoom Clico nela E está enquadrado o Draw e o Basic Eu posso fazer isso com mais de duas logos Eu posso fazer com uma só também Eu clico no Draw, volto na minha ferramenta Zoom Clico em Zoom para Seleção E ela enquadra o Draw, tá? Diferente dela, essa daqui Ela vai enquadrar todos os objetos existentes na minha área de trabalho Então eu clico E isso daqui, que é a única coisa que tem na minha área de trabalho É o que vai estar enquadrado Então vamos supor que fora da minha página Eu tenha trabalhado aqui Eu deixei um Corel aqui Eu deixei um Draw aqui Vamos deixar grande para a gente conseguir enxergar Vamos deixar mais um Basic aqui Bem perdido mesmo E agora eu estou fazendo meus trabalhos aqui dentro da página Terminei e agora eu quero ver onde eu deixei as outras coisas espalhadas Seleciono minha ferramenta Zoom E clico aqui, ó Aumentar todos os objetos E pronto Eu enquadro e enxergo Tudo que tem espalhado dentro da minha área de trabalho Tá legal? Ctrl Z para voltar tudo Pronto O próximo ícone aqui da ferramenta Zoom Ele está destinado a enquadrar a página Então eu estou aqui, ó E ele vai enquadrar a minha página Eu dou um Zoom no D Clico nele e ele volta para a página Eu tiro todo o meu Zoom Clico nele e ele volta para a página O ícone seguinte aqui Ele trabalha também na página Mas ele se concentra somente na largura Então eu clico aqui E aqui está a extremidade esquerda do papel A extremidade direita do papel E como está em retrato, né? A altura é maior do que a largura Então eu perco parte do papel Como você está vendo aqui O próximo ícone Ele amplia na altura Então eu clico aqui Eu estou vendo a extremidade superior Extremidade inferior Tudo enquadrado dentro da minha visão Tá legal? Aqui você trabalha na porcentagem numérica, tá? 25% 1600 Sem também distinção de enquadramento Aonde está é onde ele vai dar o Zoom Tá legal? O 100% é onde mais se parece com o tamanho real Onde você imprime o papel É mais ou menos esse tamanho aqui Não tem como se basear 100% Nesse tamanho aqui Porque varia sempre de monitor para monitor Então Um sempre vai estar maior do que o outro E você vai falar de repente para o seu cliente Ah, quando eu imprimir o Corel vai estar desse tamanho aqui Exato Aí o cliente vai pegar o papel e vai falar Não, não está dentro daquele tamanho Vai ter um prejuízo Aí é um exemplo só, tá bom? Não tem como se basear com exatidão Nesse 100% aqui Mas ele é o mais perto possível Tá legal? Agora vamos aos artifícios do botão do mouse Eu clico com o botão esquerdo Aí eu consigo enquadrar Clico com o botão esquerdo No W do Draw Aqui embaixo E ele enquadra O W Clico de novo Clico, clico E ele sempre está no meio Clico com o botão direito E ele Reduz Só que mantendo centralizado Esse W Onde eu estou clicando Tá? Então se você quer dar um zoom E manter o enquadramento Do que você quer Você tem que usar o botão do mouse Não os botões daqui de cima Tá bom? Da mesma forma Você pode criar uma caixa de seleção E Eu posso, por exemplo Enquadrar o R O E e o L Aqui, ó Clico, arrasto Crio esse quadro E quando eu solto Pronto Tá vendo como é que funciona? Aqui, ó Eu vou fazer Uma caixa Ao redor do cor Do Corel, né? E ele enquadra Dessa mesma forma Os próximos Que eu tenho Para mostrar para vocês Não dependem De estar selecionada A ferramenta Zoom Tá legal? E são as que eu mais uso Porque dá mais praticidade Então De repente Eu estou fazendo Uma arte aqui Com Com a ferramenta Desenho de mão livre Né? Estou fazendo desenho aqui Agora eu quero Dar um zoom Aqui No C Então Tem esse botãozinho Do meio do mouse Que se chama scroll Eu giro ele para frente E ele vai me dar um zoom Onde eu estou enquadrando Que é aqui no centro do C Faço meu desenho Note que eu estou Com uma outra ferramenta E agora eu quero desenhar Lá no W Giro para trás Tiro todo o zoom Aponto para o W Giro para frente Enquadro no W Faço meu desenho Muito prático E é por isso Que eu uso Bastante Essa daqui Eu não estou muito acostumado A usar as outras Não Porque tem que ir lá Para a ferramenta seleção E para mim É É pouco prático Tá legal? Vou tirar o zoom aqui Vou voltar o que era antes Além disso Você tem também Como navegar Depois de você dar o zoom Tá? Vamos supor Que você está trabalhando aqui Eu não quero mexer nesse zoom Para mim É o tamanho Que eu quero ver A minha imagem Só que eu quero ir Para o B do basic Então Em vez de eu girar O scroll Eu clico Porque ele também é clicável Eu aperto o scroll E ele vai mudar Para essa mãozinha Aqui no ícone Você deve estar vendo Aí eu arrasto Clico Arrasto Clico Arrasto E eu achei o B Tá vendo? Então eu posso navegar E ele também não depende De eu estar com a ferramenta Adequada Ele é daqui Você clica aqui Segura no zoom E ele vai estar aqui embaixo Enquadramento Mas ele não tem a necessidade De estar clicado Tá? Ferramenta retângulo Aqui Eu fiz um retângulo aqui Agora eu quero fazer em outro lugar Clico e arrasto aqui Faço aqui Clico e arrasto Faço aqui Tá bom? Sem tirar o zoom É dessa forma Que funciona E por último Tem a ferramenta De navegação Que ela não é Propriamente Do zoom Mas ela trabalha também Com enquadramento Tá? Quando a distância Que eu quero percorrer Sem tirar Ou colocar mais zoom É muito grande Por exemplo Aqui eu estou no B Então eu quero ir Para Para o W do draw Dessa mesma logo E eu quero manter Essa ampliação de zoom Aqui Então O que eu vou fazer? Se eu clicar e arrastar Vai demorar muito Eu também não vou saber Onde está exatamente Então eu posso me perder Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar minha tecla N E vai aparecer uma miniatura De tudo que eu tenho Trabalhado Tá vendo? Aí eu posiciono O meu botão do mouse Lá no W do draw Onde eu quero ir Cliquei A minha miniatura Desaparece E eu já estou aqui No destino Onde eu queria Tá bom? Quando você está trabalhando Por exemplo Numa arte Que é muito pesada Cada vez que você amplia Ou você reduz Parece que acontece Uma releitura Dos pontos Dos vetores Que você está trabalhando E às vezes pode ser Muito demorado Você pode ter baixado Um vetor De uma plataforma Pra você trabalhar aqui E acontece que às vezes Ele vem muito pesado Então Em vez de você Ampliar e reduzir Você pode clicar aqui No N E navegar aqui Que vai ser muito mais prático Trabalhar em cima dele Tá bom? É isso aí pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa sua curtida aqui Pra gente E se você tem alguma dúvida Não se esquece de comentar Porque no Coreia e na Vida Sempre é um aprendizado Valeu